Milhares de pessoas continuam a tentar invadir o aeroporto de Cabul para abandonar o Afeganistão e há vários protestos anti-Talibã a serem reprimidos. As ruas de Cabul são fortemente patrulhadas pelas forças talibã. Hoje, um líder do movimento acompanhou uma das rondas pela capital afegã e aproveitou para cumprimentar populares perto de um mercado. Há já várias pessoas em Cabul que não têm medo de nós. Vamos voltar a garantir a segurança do Afeganistão e a melhorar a nossa economia e qualidade de vida. Palavras que passam ao lado de dezenas de milhares de afegãos. Esta quinta-feira foi o segundo dia consecutivo de protestos anti-Talibã em vários pontos do país. Na cidade afegã de Assadabad, os militares extremistas abriram fogo sobre um grupo de pessoas que agitava a bandeira afegã e que, ao mesmo tempo, derrubava as bandeiras brancas dos talibãs. Há relatos de várias vítimas mortais. Na capital afegã, a manifestação foi mais pacífica e levou milhares de pessoas às ruas. Uma bandeira gigante circulou por Cabul. O medo de viver no Afeganistão aumenta de hora para hora. Centenas de afegãos continuam à procura de uma porta de saída do país. Desde domingo, pelo menos 12 pessoas perderam a vida no aeroporto de Cabul nas tentativas de fuga, segundo um balanço de um oficial talibã. Nos últimos dias, têm sido gravados momentos de compaixão pelos mais vulneráveis. Nestas imagens, veem-se militares norte-americanos a ajudar mulheres e crianças a passarem o muro para dentro do aeroporto de Cabul. Outro vídeo a circular nas redes sociais mostra uma mulher no meio da multidão com um bebê erguido no ar para que passe pelo arame farpado e seja levado pelos soldados britânicos. Os Estados Unidos e outras potências ocidentais retiraram até agora 8 mil cidadãos e funcionários afegãos da capital. Legenda Adriana Zanotto